Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de Farm Simulator para o canal. E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Vamos lá ir para mais um vídeo da nossa série, né? Hoje, né pessoal, a gente dando continuidade para a gente terminar ali o plantio da soja e do milho, né? Onde eu tenho que fertilizar mais 50% e tirar a erva daninha. Botão errado. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui a erva daninha na soja, como sempre, né? Não, isso que eu quero mudar. Aqui, tirar fertilizado. Aqui já está 100% porque eu abri o campo novo, né? Então ele já fica 50% fertilizado. No que eu fertilizei ali, semei, já está pronto aí. Só esperar a colheita, né pessoal? Então, aqui agora que a gente vai ter que trabalhar. Fertilizar aqui, tirar a erva daninha e fertilizar aqui também, beleza? Eu estou com o caminhão aqui para a gente estar levando fertilizante líquido, tá? É 2 mil litros, né? Tem que cada uma. Vou comprar uma, duas, três, quatro, cinco. Provavelmente é para ser o suficiente. E eu vou levar isso aí tudo em cima ali no caminhão e a gente levar lá para o campo, beleza? O trator já está aqui para a gente estar pegando esse trator de erva daninha com ele, tá? Mas primeiro eu vou levar o caminhão até lá, o campo. A gente vai levar o tratorzinho com pulverizador para lá também, certo? Acho que aqui dá para pegar em um em um, para a gente estar colocando lá. E aí pessoal, vamos lá? Tive que dar um cortezinho rápido no vídeo aqui, mas vamos lá dar continuidade aqui, né? Nosso vídeo de hoje. Aqui eu comprei. Espero que esses 10 mil litros aí dá, né? Com certeza. Aí vai sobrar esse caminhãozinho, como eu falei para vocês, né? Que eu vou deixar esse caminhãozinho para isso aí, ó. Para a gente ter fertilizante em cima dele. E sementes, tá? Depois eu vou ver se a gente está colocando mais sementes ali também. Posso estar fazendo isso em off, né? Deixar ele sempre abastecido, mas quis fazer isso aqui hoje. Ele está colocando fertilizante nele também ali agora. A gente fez isso no último vídeo, né? Colocando as sementes. E hoje ele virou o caminhãozinho mais para isso aí mesmo. É, vai dar para colocar aqui. É colocar mais um de altura, daria para colocar, né? Só que não vou fazer isso, não tem necessidade agora. Fazer isso. A gente ficou torto ali, mas vai assim mesmo. Só mais três aqui para a gente colocar ali agora. E levar lá o caminhão até os campos, que a gente chega rapidinho. O caminhãozinho pequeno já está com... O caminhão não, o trator pequeno, né? Já está com pulverizador nele. O tratorzinho pequeno vai ser usado para isso, né? Para estar passando fertilizante. Certo? Eu vou largar ele lá no campo, contratar o trabalhador. Não sei se vai caber mais um do lado, né? Vou botar bem pertinho aqui, mas eu acho que não. Vou pegar bem na... Aqui eu vou... Posso empurrar, né? Até com a lança mesmo já posso... Botar lá para frente. É, mas eu vou ter que botar um em cima ali. Não dá nada. Vai ficar bem alto, mas... Tranquilo. O problema é que quando a gente começa a carregar, em vez de pegar do de cima, pega do de baixo, né? Aí fica o troço voando ali. Mas aí a culpa não é minha, né? A culpa é do jogo, que é assim. E aí, pessoal, já pedindo para você deixar seu comentário, né? Deixa o like. Compartilha aí com seus amigos, né? Para assim estar me ajudando. Não está indo mais... Ah, porque isso aqui é maior, né? Caraca. Tem que botar em cima também, sério? Tem que botar esse aqui. É maior ali que as... Segui se não tinha empurrado até lá, né? Mas agora já foi. Nossa, está até bugando ali a... A carga aqui já. Beleza. Aí. Ficou? Ficou, né? Deixa eu só amarrar isso aqui. Está dando uma bugadinha. Pelo menos o outro ali assentou ali para eu largar isso aqui em cima aqui agora. Também a quantidade de fertilizante que eu quis botar em cima do caminhão. Ele ainda está com as sementes ali também, né? Não é para botar para frente. É para baixar, ó. Inclinou a... A lança para frente ali. Não era isso que era para fazer. Beleza. Olha a semente lá, né? Está quase caindo. Caminhão já. Foi, né? É só apertar aqui as correntes que aquilo lá caia lá para fora. Beleza. Olha ali. Bugou tudo. Mas tranquilo. Deixa eu só largar a empilhadeira aqui da loja. Ah, show de bola. E vamos lá, né? Vai ser... Caminhãozinho. Perfei correias. Aqui dá para levantar. Beleza. E vamos embora, né? Partiu. É, que fertilizante ali deu uns 10 mil litros semente, não. 100% tem 2.800 litros ali de... É, o problema é que eu deixei alto demais ali a carga agora. Eu já devia ter botado só uns 6 mil litros ali, né? Botado uns 3 aqui e deu, né? Exagerei. Vamos ver. Vamos ver o que vai gastar ali agora que eu não me lembro, tá, pessoal? Caminhãozinho até sofrendo aqui agora para levar isso aqui lá. Caminhãozinho até dando aquela sofrida. Eu tive que adiantar um mês, né, pessoal? Estamos em maio agora. Só que não tem nada ali na promoção, tá? Que bom assim para nós, tá? Próximo vídeo a gente já chega na venda aí da soja e do milho que a gente tem. Dá para a gente estar vendendo, né? A soja e o milho. Daqui a pouco a gente já chega na época das colheitas novamente. A soja e o milho ali a gente vai vender. Já passamos de 400 mil novamente ali. Vender a soja e o milho. Estamos sempre com uma grana alta, né? Vai lembrando que agora a gente vai comprar em seguida ali a fábrica. Para depois aí que a gente comprar a fábrica, o próximo investimento é aquele terreno ali da sede. Já está na hora da gente fazer isso. A gente já tem uma boa grana aí por ano. Certo? Vamos lá. Quero chegar aqui logo primeiro. Eu vou trazer o tratos em pulverizador. Eu abasteço ele. A gente está quase cheio já, tá? Mas eu deixo ele 100%. A gente coloca o trabalhador aí fazendo e a gente vai lá buscar a enxada para a gente ir tirando do outro campo. Aí eu boto o trabalhador e assumo o pulverizador. Aqui não vai demorar. Não é tão demorado, né? Mais rápido para a gente fazer. Normalmente a gente não vai demorar tanto aqui para estar fazendo hoje aí esses trabalhos, né? Beleza. Chegando aqui. Olha aí, ó. Essa plantação do milho. Vou aqui. Desligo o motor. Agora eu quero aqui, ó. Esse aqui. Vamos embora. Olha o que eu falei, né? Está com 1.800 litros aqui dentro já. Bom que eu gastei aquela grana ali agora no fertilizante mesmo, que sobre bastante. De boa. A gente vai. A gente precisa disso aí, né? Olha, é um investimento aquilo ali. Um investimento aí para os próximos plantios ali também já. Certo? E só o milho, né, pessoal? Só o milho ali a gente vende. A gente consegue 150 mil mais ou menos. Aí a só a gente consegue mais uns... Mais uns 60 mil, né? A gente consegue mais uns 200 mil ali na... Na venda ali agora. Na soja e o milho. A fábrica é uns 100 mil, mais a empilhadeira. Eu vou gastar uns cento e poucos mil ali, né? Comprar a empilhadeira para deixar lá nas... Lá nas fábricas. E agora vai ser a primeira aí que eu vou estar comprando. Tem as de café, né, pessoal? Que no futuro a gente vai trabalhar com café também. Então eu vou comprar aquelas fábricas... Aquelas fábricas lá eu quero comprar todas, né? Quero comprar todas aquelas fábricas. Até com madeira ali. Claro, não vai ter um foco assim de eu trabalhar muito com madeira. Mas o negócio vai ser só cortar... Ter algumas árvores para a gente cortar. Transportar lá essa madeira para a gente estar produzindo lá... Não sei se produz mobília, se eu vou ter que fazer aqui lá. Não sei, a serraria, né? A gente fazer essas coisas. Mas beleza, chegando aqui. Vamos lá. Abastecer aqui os... Os tanques. Beleza, 2.700 litros. Desdobrar aqui, né? Aqui está no início. Não estraga, né? Com esse pneuzinho aqui da gente. Aqui eu só vou manobrar. E o jogo aí deu aquela... Crachada aí para nós aqui agora, hein? Não sei se no vídeo apareceu. Não vou cortar, vou deixar. Certo? Mas para mim aqui tinha sumido aqui totalmente a... A imagem aqui agora. Beleza. Aqui. Contratar o trabalhador. Os bolas, né? É só deixar ele... E fazer aqui agora para nós. Foi, vamos lá. Outro trator aqui agora. Esse aqui, eu tenho que alugar a enxada, né pessoal? Os tratores de erva daninha. Essa aqui. Arrendar. Não vou comprar ela ainda. No futuro, a gente compra ela. É esse trator aqui. Eu não precisava ter vindo com ele, né? A gente podia ter vindo com... Nosso outro trator aqui. É... É exagero, né? Esse trator aqui. Puxar esse... Esse maquinário aqui agora. Mas vamos com ele, né? Quero usar um pouco ele. Aí a gente tem que ir lá para o campo da soja, né? Aí eu coloco o trabalhador lá para fazer. Eu vou assumir o fertilizante. O fertilizante eu tenho que reabastecer e tal, né? Esse aqui não. Esse aqui é só deixar ele... Ele fazer lá o serviço para nós. Bom, olha aqui. Eu vou subir por aqui, ó. Porque eu vou direto lá para o campo da... Da soja. Faz tempo que eu quero comprar esse terreno, né? Está quase na hora. Está quase chegando a hora, né pessoal? A gente está quase com a grana. Para isso. Falta pouco agora. Agora a gente só fazer esse investimento na fábrica ali mesmo. E depois aí o foco aqui é esse terreno. E a gente começar a arrumar ele, né? Vou dar uma olhada ali no paisagismo. O que que eu vou fazer. Vou dar uma olhada em off. Vou tentar dar uma mexida em off. Saio sem salvar. Certo? Só para ver assim mais ou menos o que que eu consigo fazer para dar uma boa... Eu quero aplanar aqui, né? Deixar um pouquinho mais reto. Aí eu quero ver o que que eu vou fazer direitinho. Para a gente usar o máximo da área possível ali desse terreno. Para animais, silos, né? Locais aí para guardar maquinário. Quero botar uns galpãozão. Fazer uma sede aí da... Da fazenda legal. Claro que eu não vou fazer tudo de uma vez. A gente vai fazendo aos poucos. Arrumando, né? Decorando e tudo... Tudo mais. Beleza? Mas estamos chegando aqui já. Vamos só... Já colocar... Desdobrar o... O maquinário. Certo? Desdobrando ele aqui. Vamos começar lá por baixo, né? Eu sempre começo aqui agora. E aí vamos colocar e atirar essa... Erva daninha. Será que o trabalhador já foi? Já voltou lá? Mara, né? Aqui, contratar o trabalhador, né? O que a gente tem para fazer? É só apertar o B aqui, ó. Contratar o trabalhador. E ele vai indo aí tirar para nós, né? Pois já está. Voltando já. E olha aí o que eu falei, né? Beleza. Demite aí o trabalhador. Ligar o pulverizador. Controle de cruzeiro. E aqui a gente vai... Embora, né, pessoal? Aqui é só a gente seguir reto. Aqui a gente consegue... Seguiar se a gente está indo reto ou não, né? Aqui eu nem mexi aqui. Agora eu deixei como trabalhador estava indo. Mas mesmo assim está dando uma puxadinha para o lado, parece, né? Beleza. Vamos concluir aqui agora essa passada. E eu acho que eu vou dar uma passada aqui embaixo. Só para... Não ficar ruim aqui as imagens aqui. Quando eu estiver no Nobrana aqui perto das... Das árvores, tá? Eu gastei ali só 20% até agora. 10% cada passada. Exagerei ali na quantidade de fertilizantes que eu comprei, tá? Já deu para ver isso. Mas tranquilo. Só vou dar uma passada aqui assim, ó. Beleza. Ah, eu vou dar uma passada, acho que voltando também ali. Aí a gente continua lá. E aqui a gente passa ali depois. Não sei se eu vou fazer timelapse hoje. Vamos ver. Porém que ali a inchada vai demorar mais, né? Para fazer ali, ó. O serviço ali agora. Fertilizante que a gente vai terminar. Provavelmente ele não vai ter terminado ali. A gente vai para lá, né? E aí começa lá. A gente fica uma beirinha ali sem... Sem fazer, mas sem problema. Vamos embora. Ó, por isso é bom ali de ter vários tratores, né? A gente pode botar o trabalhador aí fazendo ali algo para nós. Certo? E a gente vai fazendo aqui. Já está dando aquele adianto lá. Senão eu ia ter que fazer aqui e fazer lá depois. E a gente já perde tempo, né? Tem que fazer bastante coisa em off. Tá? Eu teria que estar fazendo, né? Muita coisa em off. Como em alguns trabalhos aqui eu estou tendo que fazer igual, né? Hoje provavelmente vai ser bem mais rápido aqui, ó. Eu vou até aproveitar ali. Não sei se eu já vou encher ali, ó. A máquina que talvez aqui eu vou ir até o final do milho sem ter que... Que abastecer. Ah, deixa eu até vir aqui, ó. Ele está esvaziando o que? O da frente ou... Não, o da frente nem esvaziou. O de trás ali que ele está... Está esvaziando primeiro. Ele esvaziou primeiro o de trás. Mas já apareceu ali recarregar o pulverizador ali. Não precisava nem ter manobrado tanto. Beleza. Pegamos mais um pouco. 2.700 litros novamente. Agora deixa eu só vir aqui. Onde é que a gente parou aqui? Aqui, né? Beleza. Aí eu não preciso ficar fazendo aquelas... Manobra lá perto da... Da árvore. É, aqui a gente trabalha uns 12 km por hora, né? É o máximo aí do... Da velocidade do pulverizador, eu acho aqui. Pois a gente pode ver outros, né, pessoal? Tem extensão maior. Tem um pulverizador próprio, né? Assim que ele é só ele, o maquinário, assim, o pulverizador. Eu quero esse no futuro. O tanque ali dele com certeza é maior. Mas bem mais fertilizante. A extensão dele é maior também, né? E aí aquele lá a gente não tem problema com inclinação do terreno, né? Até porque ele não vai encostado no chão isso aqui, né? Então... A gente não tem problema que nem ali o rolo ali quando a gente tá fazendo a rolagem. Até o maquinário de semear também, né? A gente teve ali um pouquinho, algumas falhas, né? Aqui no milho, lá no girassol, né? Teve umas falhas também, certo? Mas aqui a gente já tá como já? É quase metade do campo que a gente tá chegando. Aí a enxada lá... Não, né? A enxada tá... Tá longe o serviço lá de determiná-la ainda, tirando aquela erva daninha média, né? Tranquilo aqui. Vai embora. Me perguntaram uma vez, né, pessoal? Por que que eu não passo o herbicida na erva daninha média? Eu passei uma vez, tá? A gente passando herbicida na erva daninha média, tá? Ele acaba ficando ali com os matinhos secos no meio e assim não me deixou ficar com 100% do bônus de rendimento, tá? Pelo menos comigo é isso. Não sei se é isso aí. Pra mim só bugou. Tá? Mas fica com os matinhos secos ali no meio. Aquilo ali daquela maneira que a gente tá fazendo a gente tira, tá? E eu não consegui nenhuma vez ali pegar ali a erva daninha em crescimento pra gente tirar lá no começo. Eu não consegui pegar assim, tá? Pra estar tirando. Então por isso que eu sempre utilizo a enxada. Os outros extratores lá da erva daninha lá pequena, talvez até teria maior do que aquela enxada. Eu não consegui tá pegando ela em crescimento ali ainda, né, pequena assim pra estar tirando. Então por isso que eu não utilizo o herbicida. Não vale a pena. O herbicida é só se você deixar crescer e ficar grande. Aí você vai passar o herbicida. Certo? E aí vai... Como que eu posso dizer, né? Vai ter esse problema ali no meio. Não sei se dá pra passar o herbicida ali. Quando tá em crescimento a gente passar o herbicida ali quando tá pequeno e não vai ficar os matinhos, talvez. Pode ser. Eu posso tá tentando isso. Depois dá uma olhada nisso aí, né? Também. Só que a gente vai gastar com herbicida. Eu acho que a enxada ali a gente não gasta. Pelo menos isso, ó. Acho que é melhor. Certo? A gente pode ter um trabalho maior? Pode. Porque aqui seria mais rápido tá passando o herbicida ali com certeza. Tá? Com certeza seria mais rápido. Mas, né? A gente gastaria aí o herbicida. Ele aqui vai ali aonde? Já é metade aí do caminho já ali do... No trabalho ali agora. A enxada tá... Está indo, né? Mas eu acho que eu vou fazer aquela time-lapse aí só pra não perder o costume. A gente tem aquela time-lapse aí no meio, né, pessoal? Que eu curto bastante, né? Então partiu aí a time-lapse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal? Voltando aqui, terminando aqui de passar o fertilizante aqui no campo do milho. Dá soja ali rapidinho, né? Só voltei com vocês. Tá terminando ali já o trabalhador. Certo? Vamos ver se a gente não vai atrapalhar ele aqui. Ele vai dar mais uma ré, não. Só vai baixar ali e vai embora, né? Beleza. Bom que eu consigo vir trabalhando lá embaixo. E ele vai terminar aqui até eu chegar nele, provavelmente, né? Aqui eu diminuí a largura. Só desligar aqui. Aumentar aqui a largura do trabalho aqui novamente. E aqui agora a gente passa o fertilizante nesse campo aqui. E a gente vai estar concluindo e é só esperar as colheitas novamente, né, pessoal? Eles podem desligar o trator em vez de ligar o pulverizador, né? Apertei os botões invertidos aqui agora. Mas vamos embora. Aqui é rapidinho aqui agora. Mas eu tô mais é pela primeira colheita aí do girassol. Não sei se ela vem antes da canola e do milho, tá? Não me lembro aqui agora. Ali tá andando reto, né? O girassol. Aí depois, né? O trigo, milho não. Canola e trigo, né? Não, canola e trigo é antes, tal. Vai fazer o plantio, tal, novamente. Aí depois vem do girassol, milho ali. E a soja, né? Tranquilo. Sem problemas. O negócio é... Tá trabalhando, colhendo. Nem reabasteci, mas acho que não vai ser necessário. Tá aqui agora. Pô, ali se eu tivesse trazido ali 4 mil litros de fertilizante, já dava e sobrava. Trouxe 10 mil litros de fertilizante. Ótimo, agora já foi, já. Já comprei, né? Beleza, manobrou. Dá pra não bater na árvore. Tomara que ele termine lá o trabalhador, porque eu vou chegar rapidinho nele. Eu nem vou me acelerar muito aqui. E manobrar. É, mas falta pouco ali pra ele tirar, né? Na próxima passada eu acho que ele já termina ali agora de tirar a erva daninha. Acho que na próxima passada já era. Posso dar uma conferida aqui, né? Erva daninha é só a beirada. Ele ainda deixou uma falhazinha lá, né? Aqui eu tô passando. Outro ali totalmente fertilizado. Tranquilo, né? Foi de boa aqui, ó. Os trabalhos hoje. Aqui é mais duas, duas, três passadas aqui. A gente já completa aqui, ó. O fertilizante, né? É lá, ele tá lá na beirada. Acho que agora já tá passando a última vez lá. Vai dar tempo aqui pra ele terminar lá. E eu chegar aí com o fertilizante lá em cima agora. Fuiu, beleza. E aí, pessoal. Se você está até agora é porque você curtiu aí, né? Curtiu o conteúdo, curtiu aí o vídeo, né? Então já confere aí se deixou aquele like. Confere aí se é inscrito no canal, né? E deixe seu comentário. Dizendo aí o que achou do vídeo, né? Ou tá até agora aí e decidiu que não gostou, né? Deixa os comentários aí também. O que que tá ruim no vídeo, né? O que que eu posso tá melhorando? Me digam aí, né? Nos comentários, isso aí que vocês vão estar me ajudando a melhorar, né? O conteúdo pra vocês. Vocês que tem que tá gostando. Não sou eu aí. Claro, eu tenho que tá gostando jogar o jogo, certo? É isso que eu tenho que estar gostando. E eu estou gostando de estar jogando. Então vocês que tem que gostar aí do que que vocês estão vendo, né? O que que eu posso melhorar aí pra ficar melhor pra vocês. Beleza? Mas vamos lá, ele concluiu ali agora, já, né? Assistente concluiu o trabalho. E ó, acho que já sai, né? O assistente já, né? Provavelmente. Deixa eu fazer essa volta aqui. Quando eu chegar lá, antes de eu voltar pra cá, eu vou tirar ali o trator dali, né? Pra não me atrapalhar. E até pra eu tirar essa... Acho que eu vou fazer isso primeiro aqui agora, já. Desliga aqui. Desliguei o motor. Desliguei, né? Opa. Me perdi aqui na virada agora. Ligaram o motor primeiro, beleza. Dá só um resinho rapidinho, vamos? O tratorzinho tá morrendo. Vai tirar essa rodaninha aqui do cantinho que ele... Que ele deixou. Não vou deixar isso aqui não, né? Beleza, levantou, dobrou. E vou levar o maquinário até lá no... No caminhão. Depois eu devolvo o maquinário, tá, pessoal? Vou devolver agora não. Deixa eu só largar ele... Ele aqui rapidinho. A gente pode passar, né? Tá no primeiro estágio aí do crescimento ainda, então não... Não estraga a cultura. Deixa eu tranquilar as falhas aí no... No plantio. Segura. Beleza. Deixa aí, ó. E agora sumi aqui, ó. O pulverizador novamente. Mil cento e quarenta litros ainda. Dá aí. E sobra. Preciso estar completando aqui agora. Essa arvorezinha aí me atrapalha, né? Só mais uma resinha. Volta. Acho que consegue. Tô tentando baixar a câmera aqui. Beleza. Ligar pro pulverizador. Controle de cruzeiro. E vambora, né? Até passar da árvore aqui assim, eu boto a câmera pra cima. Foi. Coisa que eu não gosto, né, pessoal? Trabalhar dentro assim. Mas aqui assim, quando tá dessa maneira, a gente consegue se achar se a gente tá andando reto ou não, tá? Só manter aqui assim, ó. Essa culturazinha aqui do meio, né? Essa fileira do meio aqui, ó. Só manter aí que a gente... Sabe que tá lá? Tá pegando do lado. Ali assim. Agora tá no limite. Mas tá, né? Só manter ali no tanque lá da frente ali, ó. Só não sair nessa fileira que a gente sabe que a gente tá andando reto. Mas tem culturas aí que a gente não consegue ter essas fileirinhas aqui certinho pra gente ter esse controle, né? Então complica aí pra tá fazendo isso. De usar essa câmera aqui dentro que eu não curto. Nem um pouco. Beleza, né? Só passar aqui agora. Diminuir a largura do trabalho. Dá pra diminuir mais uma. Controle de cruzeiro novamente. Acho que eu tô passando no limite aqui agora, né? O que eu diminuir. Vou botar a câmera dentro. Amor, aqui. Se eu não tivesse diminuído tanto, não precisava me preocupar, né? Mas a princípio aqui assim, ó. Se eu for no meio aqui dessas duas ali, assim. Vai de boa, né? Consegue pegar ali e passar. Passar tudo. Mais um plantio, né, pessoal? Da soja e do milho. E dessa vez do girassol também, né? Girassol ficou ali pronto. Lá quando eu fiz o plantio, eu nem tinha me ligado, tá? E quando a gente abre o campo, como tirou ali a capinha e tal, né? Fica 50% fertilizado já. Certo? Sempre quando a gente abre um campo novo aí, já fica 50% fertilizado. A gente só precisa passar uma vez aí, ó. O pulverizador não, né? Porque eu semeei já com o fertilizante. Só precisa passar uma vez o fertilizante, né? Mas é isso aí, pessoal. O vídeo já ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva para não ser inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Foooooooi!